E o Festival de Milho já é uma marca no Conselho de Santa Cruz. Este ano, os comerciantes que participaram no evento em São Lourenço dos Órgãos deram nota negativa a este evento, porque o espaço foi cercado e foram pagos bilhetes de cerca de 500 cudos para poder ter acesso ao sítio onde foi realizado o festival. O autarca Carlos Vasconcelos justificou que a idilidade investiu para que o festival tenha qualidade e que possa ser transformado num produto turístico e isso exige custos. Neste 1 de novembro, o Mercado Municipal de São Lourenço dos Órgãos acolheu mais uma edição do tradicional Festival do Milho. Pessoas de várias localidades da ilha de Santiago e até de outras ilhas participaram na festa onde o milho foi estrela. Os comerciantes que levaram diversos produtos para o festival queixaram-se de prejuízos devido à entrada no recinto que este ano foi cobrada. O festival é mais ou menos, mas o que vende é o que se dá para ver. É circulando, tudo é alguém para ver dentro, afinal tudo é o que fica dentro. Fora, só muita gente não paga espaço de dentro, vende nada. Tudo é ano, não está vindo de direito, mas é ano agora. Alguém para pagar, depois vem comprando ali que está com. É ano tudo, com panela e mito, que é direito, que é direito. É ano, já próximo ano, processo e nunca está vendo. O Edilson Laurentino explicou que o festival tem tomado grandes dimensões e que a cada ano aumenta a qualidade. E a Edilidade quer aproveitar para dinamizar a economia local. Temos aqui vários visitantes, pessoas que hoje deslocaram o nosso município, que já é um hábito, já estamos na 13ª edição deste festival. Portanto, é um marco para o município de São Norenzo. Se há algum problema que temos que melhorar para os próximos anos, vamos melhorar, vamos recolher subsídios para que possamos atingir o máximo nosso objetivo, que é trazer mais dinâmica econômica aqui no município durante este festival. E tínhamos combinado que não haveria pessoas no exterior, mas devido à dinâmica da festa, durante o dia, há pessoas que vieram e colocaram os seus pertences na rua para a renda. Mas são coisas que devemos corrigir para que no próximo ano não volte a acontecer. O Sertame contou também com a atuação musical de vários grupos.